Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos e no vídeo de hoje nós vamos trazer um Champion e a gente trouxe uma vez aqui no canal só, né? Mas tá aí, Dariusão na selva, rapaziada. E se tem um cenário que ele é bem decente, acho que esse cenário seria esse de jogo, né? Seria melhor um atiradorzinho aqui, um pouquinho menos de range. Achei que seria Kaisa atiradora, né? Mas aparentemente não. Se fosse um Supizão melee também seria Boggers. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô chorando isso? Porque Darius é um Champion puni demais, Champion melee, rapaziada. Champion com pouco range. Então, Champion com mais range, que é o caso aqui dessa Jinx, pode ser um pouquinho mais chato de lidar. Mas a gente tem um Amumu, um Nasus e até o próprio Swain e a Kaisa, mas essa Kaisa sendo AP, ela vai manter bastante distância. Mas tudo bem, esses Champions a gente vai conseguir destacar a nossa passiva e, cara, a passiva desse boneco é ridícula. Você chega a pegar 200 de dano, velho. Olha lá, 230 de AD. Isso é, tem boneco que full build e não vai ter isso tudo, velho. E olha, a passiva de sangramento dele tá dando muito dano na selva, velho. Sem condições. Olha isso. Só que a gente demanda de um pouquinho de prática pra entender qual o momento certo pra gente poder preparar bater. Ali eu já poderia ter parado de bater, mas eu quis voltar e dar um pra garantir. Por quê? Falta um pouco de experiência aí no Homem. Tá indo bem, indo bem, indo bem. Tá mais um pontinho no quê? Porque o Cair dele tá muito rápido, tá, rapaziada? Já tem muito tempo isso. Mas ninguém usa o Champion na Jungle, velho. Por quê? Não sei, pra mim não faz sentido. Poucos Champions tem um cria tão poderoso. Faz excelente uso de diversos itens que estão overpower. Detalhe é não deixar a passiva ficar caindo assim muito frequentemente. quer manter sempre os Minionszinhos sangrando ao máximo então você distribui o dano cada hora você bate em um. Olha aí. Full Clear menos de 3 e 15. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Um Muzinho passando ali. Ele fez... Não fez a jungle dele toda. Tudo bem. Olha, essa Fior é low aqui. Olha. Olha. É isso, né? Vou mandar aqui um Well Player. Cara, não precisa puxar isso aqui. Vou dar a calzinha pra ele dar recal. Se ele vai dar recal mesmo, eu não sei. Mas eu dei a cal, né? Hum... Eu vou pegar a bota, mas eu vou com essa botinha aqui, viu, rapaziada? O cara pegou o Aronga. Mas quando esse cara aqui tava low, eu já sabia que o Amumu ia querer ir direto lá, velho. Foi muito bom. Essa bota 2 aqui, esse Ghost, eu acho que a gente consegue cobrar esse bote, hein? E essa botinha de MR contra o Amumu vai ser lindo. Talvez o Amumu esteja por aqui. Já tô botando. Passiva onestacada. Olha quanta AD. 153 de AD, velho. 153 de AD, maluco. Que que é isso aqui, velho? Que boneco é esse? Tá ligado? Olha lá, tem 91 e eu fui pra 150, velho. Doideira. Só que pra isso, você tem que conseguir estacar passiva. E pra estacar passiva é importante você conseguir dar vários hits no mesmo alvo. Que foi o que a gente fez ali com o Amumu. Eu tô batendo mais do que eu preciso. Eu preciso diminuir pelo menos um auto-ataque do meu clear, tá? Então eu tenho certeza que eu tô batendo um pouco mais do que eu preciso. Porque, cara... Olha isso, ali o Minion já morre, velho. Com aquele HP, velho. Tá caindo muito o HP quando estaca a passiva onestacada. E olha, tamo bem forte aqui. Excelente aí pra uma primeira partidinha aí com o boneco, velho. Depois de muito tempo. Fazer mais um clearzão aqui, né? Terminar o nosso clear. Vou dar um recalho e já vou direto pro Drake. Bem forte. Essa batinha de MR foi muito boa, mano. Porque ele já tem muito dano, tá? Não sei se vocês se ligaram, né? Já tem muito dano. Se ele estacar passiva ali é muito bom. O problema dele maior... Tá em... Grudar nos caras. E mobilidade, né? Então, pra isso. Pra você grudar nos caras. E até a tenacidade pra gente poder lidar com o CC dessa rapaziada aí. Eu vou jogar de trindade. Isto é muito bom. A gente voltou aí com um recalzinho bem massa. A gente tem bastante AD. Os caras estão jogando muito avançados. Vai ser bem fácil pra gente vacar alguns ganks ali, hein? Opa, mana, Nami. Vou chegar. Smitar um minion. Pegar level 6. Peguei aqui. Puxei. Bom, acho que é isso, né? Olha o smitezão ali pra pegar o level. Easy, piz. O Amumuzinho só chegou e meteu o pé. Ele falou, eu não vou participar disso aqui, não, velho. Lembrando que, olha, uma observaçãozinha legal, tá, rapaziada? Veio o smite no minion de trás, tá? Ó, parei de bater. 240 de vida. Olha a passiva, como vem. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cuidado, hein, Megis? Eu ia fazer o dragãozinho, né? Mas fiquei sem smite. O Amumu tava pelo bot. Não quis fazer esse dragãozinho aí, não, velho. Lembrando vocês que, olha... Por que a gente tá conseguindo emplacar tanto resultado com o champion que a gente tem pouquíssima experiência, tá? Basicamente, a gente tem muito conhecimento teórico do game. E a gente consegue, na prática, depois executar isso. E todo esse conteúdo teórico, você vai ter acesso no nosso curso que tá na reta final, rapaziada. Tamo nos finalmentes aí. E, em breve, acredito que em mais uns dois diazinhos aí, até no meio da semana aí, a gente já deve... A gente já deve tá lançando esse curso aí pra vocês, tá? Se vocês tiverem interesse em aprender com qualidade. Lembrando que o segundo skill que a gente maximiza é o E, pela passiva do E, tá? Depois eu explico a passiva, mas se você tiver interesse em aprender um LOLzinho de qualidade pra você executar aí, ó... Mostrar que partidinhas são fáceis em... Se você tiver esses conceitos, tá? E não, não estamos no Raelo, tá, rapaziada? Tamo numa partidinha do Elo Gold aqui, tá? Bem tranquilinha ainda. Eu tô bem focado em terminar o conteúdo do nosso curso e tô gravando aí pro nosso canal. Beleza? Mas, com certeza, tudo que a gente tá tendo de resultado aqui, se a gente tá 7 barra 0 nessa partida, é por causa de todo o conhecimento teórico que a gente tem. E você vai poder ter acesso a esse conhecimento e fazer sentido pra você todo o tipo de informação que a gente tá passando nesses vídeos. E no nosso curso vai ter lá um bem aprofundado, tá? Vamos direto pro dragãozinho aqui. Talvez tenha uma mumu aqui. Vamos descobrir. Não? Ok. Já tô num power spike bem roubado. E o dano da passiva no Drake, velho. Essa mirinha fez a braba. Ok, campinhos do cara. Vou começar a acertar a visão aqui da jungle dele. Pintzinha tá sozinha. Pintzinha tá sozinha. O cara pegou o haraltinho lá, tá tudo bem. Cara, nem viu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, de trindade eu vou bagaçar essa torre aqui, velho. Precisava crachar essa wave porque... Nossa, eu decidi eu recalco. A wave meio a bomba. E de trindade aqui agora eu vou cacetar isso aqui, maluco. Eu tenho ward ali. Eu vou ver esse cara chegando. Eu tenho ward ali. Não sei que horas que o... A mumu vai aparecer. Em que lugar que ele vai aparecer. Mas esse cara aqui só morre, velho. Eu não vou... Easy. Infelizmente não sou muito bom lutando com esse champion. Mas apertamos o ghost e andamos pra frente e usamos tudo que a gente tinha, né? Matamos o alvo. Não levamos o reset da ultimate pro próximo alvo. Mas pegamos a kill. É o que importa. Levamos pontos pra casa. A mumuzinho tá ali embaixo. Level 7. Metade do nosso CS. Agora bora de... Mais um full clearzão aqui maroto pra gente dar um recalzinho bala. Cara, olha o porradão. Por que que trindade é incrível pra esse champion, tá? Vou contar pra vocês, olha. Ele é um dos champions que tem o maior ADBASE do jogo, cara. Assim como o Di. Assim como o Ilaoi. Enfim, dentre outros aí dessa lista. Atrox, Olaf, Iorik. Isso é bem vasto ali dos champions principais com ADBASE alto. Isso traz esse potencial tremendo pro champion, velho. Que dá pra ir dali, hein? Azão, level 10zinho ali, filho. Que eu diminuo. Vou pegar aqui. Ok, peguei o move speed. Já saí do... Do negozinho dele. Não consigo matá-lo. Tristeza... E depressão. Ok. Achei suave aqui, vocês. Foi o gank mais fácil da minha vida. Porque eu não sou bom com boneco, mas... Isso é um flash do cara. Meu Deus. Criminoso. Criminoso. Criminoso, velho. Esperamos nossos cooldowns. Trabalhamos com calma, pá. Será que eu morro pro Mumu aqui? Possivelmente, né? Depois desse campo aqui, eu acho que eu não morro pra ele mais não. A filha vai cacetando ali. O que tem que a gente vai fazer agora? Vou digitando direto pra uma esteira aqui, velho. Será? Level 11 já? Quanto de AD a gente vai pegar nessa esteira aqui? 50 de AD já, velho. Interessante, tá? Interessante. Fazer uma dança da morte aqui agora. Fala. Vou fazer o... O head. É, vou fazer o head e vou descer. O Mumu tá longe lá. Já já o blue dele nasce, ele vai querer fazer esse blue. Sabe que o blue vai nascer já. Ó, viu? Ele tá esperando o blue. Ótimo. Tá ali. Geralmente, não é interessante pra você fazer esteira aqui tão cedo, tá, rapaziada? Por que que foi interessante aqui nesse cenário? Porque esse champion, impacto muito grande com AD base, então ele já tá tendo um AD bem alto aqui nesse estágio. A gente vai ter pouco shield. A gente não vai ter um shield tão incrível, 600 de shield só, não é muita coisa, tá? E... Só que a trindade vai aumentar ainda durante a fight o AD do meu esteira aqui. Então isso é muito bom, sabe? Não vai ser só o 50 de AD aqui. Já tá em 51, inclusive, tá? Então cada levelzinho que a gente pega, a gente ganha mais AD. Então acho que até a gente fechar o próximo item, a gente já vai ter ali uns levelzinhos a mais, velho. É massa. Cara, o jogo tá muito tranquilo pra gente agora, né? Já demos uma vantagem no bot. O pessoal que tava bem lascado, tomando bastante pressão. Agora... Só sentar e respirar aqui um pouco. Tinha visãozinha, hein? Não cometa, tem que ir. Não sei jogar com o Champion, mas entendo um pouquinho do jogo aí. E fiz isso aí com os caras, velho. A todo mundo morto, eu vou dar um recalzinho aqui. É isso aí. Caramba, hein. Deu pra dar uma brincada, me senti um makes aqui agora, rapaziada. Caramba, let's go, let's go. Muito brabo, muito brabo. Pender isso aqui, pegar uma picareta. Ou não dá? Acho que eu posso lançar isso aqui, velho. Acho que é uma boa compra fazer isso aqui. Inclusive, eu posso migrar pra uma Curaça ou uma Força da Natureza. Talvez antes de fechar até a própria Dança da Morte, velho. Uma boa decisão. Sentiu um pouco de falta de Move Speed. Os caras flecharam aqui. Foi nice. Porque na hora que o meu Ghost voltar, eu posso criar outra jogada que eu vou saber que esses dois aí, pelo menos, estão sem flash, velho. Vocês viram que eu mal encostava nos caras e ficava fácil de evaporar com eles, velho. Muito bom. E olha aí, 10 CS por minuto. O clear do Champion é poderosíssimo. Poderosíssimo, velho. Ok. Geralmente, as outras vezes que eu joguei de Darius na vida, eu senti muita dificuldade de ultar. Nesse jogo, eu tô sentindo um pouco mais de clareza na hora de exercer essas ult. Eu vou dar um IKzinho no Aronga aqui, pra garantir. Não, não. Ali. Bem a tempo, campeão. Bem a tempo, bem a tempo. Usar o E na jungle não muda nada, tá? Só usei aqui agora pra poder chegar mais próximo mesmo. Enquanto isso, o time tá trolando bem, velho. Abra um caminho, vamos ver, velho. Vem cá, menininha. Vem, vem, vem. Vai te pegar, filho. Fufou? Dá-lhe. Olha esse boneco, maluco. Cê tá doido. Tá maluco. Cês tão loucos, velho. Loucos, loucos, loucos de querer enfeitar a paia ali, velho. Viram que eu foquei 100% no Amumu e consegui resetar? Só foi possível porque ele veio pra cima, velho. E olha o cacetada que a gente dá nessas torres, velho. Tá maluco. Pau. Fazer os dois campos aqui. Na verdade, fazer só esse aqui e vou direto pro... Pro Herauto, velho. Ó, vou deixar sangrando. Olha o... Quantidade que sangra, velho. É muito rápido, velho. Deixei a pinkzinha pra ela. Tá nice. Tá. Ai, eu vou te pegar, Daria Dias. Será que pega? Não pega, né? Uh, doideira, doideira. Caralho, que emoção jogar com o Champion. Tá maluco. Vou dar um recalzinho maroto aqui. 4k de gold na bag. Tem muita coisa up no mapa. Tá faltando um pouco mais de move speed. Tá faltando um pouco mais de... Cara... Dancinha da morte mesmo? Vai fechar um semblante aqui. Não quero ir pra Fossa da Natureza, não, viu? Fechar um semblantão aqui. Vai aumentar nossa cura, nosso shield. Depois, quando a gente fechar a Dança da Morte, também vai ser bala, velho. Mas o move speedzinho extra da couraça tá sinistro, viu? Vai ser sinistro pra esse jogo aqui. Você tá doido. Cara, muito tempo. Base. Tempo de imaça. Quero fazer minha jagotoda. Tem minha jagoteira pra fazer. Não tô fazendo. Ai, meu Deus. Tô tiltado. Vou pingar. Pinguei. Sangra ou sangra? Pleytso. Olha como sangra. Olha como sangra. Tô curtindo, hein? Tô curtindo, velho. Que bonecaço, maluco. Já falei que se eu fosse bom de Darius, eu jogaria mais com o champion, velho. É, e mesmo sendo ruim, rapaziada, tamo aí. 20 barra zero. Por quê? Porque a gente sabe conceitos do jogo. Mais uma vez, se você quiser entender um pouco desses conceitos, velho. Fica ligado aí no nosso canal, porque em breve... Tá. Em breve estaremos trazendo um conteúdo ímpar. Como vocês nunca viram antes aí, viu? Cabelzinho 16 do Darius é broken. Let's go. Um ghostzinho em breve. Um ghostzinho em breve. Abra o caminho, filhão. Darão chegou. Caltei aqui, mas não precisava descer alto, tá? Bagulho doido, filho. Errei a ult, né? Que lei. Só pegando meu inibe aqui, esperar meu redzão. Ela quer me kaitar, mas se eu conseguir o range do smite, ela tá meio lascada, tá ligado? Viu? Viram? Viram? Se conseguisse o range do smite ali... O bagulho ia ficar louquíssimo pros caras aqui, filho. Cê tá doido? É o champion, velho. E olha aí, ó. Conceitos de teamfight. Você vai ter aulinhas de teamfight no nosso curso, rapaziada. Pra entender esses pequenos detalhes que, às vezes, passa aqui no YouTube pra vocês e vocês não conseguem botar em prática, tranquilo? Amei o game. Eu também. Eu vou voltar e fechar meus itens. Eu também. O cara falou que amou o jogo. Eu também amei o jogo, velho. Uh! Queria muito fechar isso aqui pra ver os status do champion, velho. Cara, nesse ponto eu ganho 205 de AD. Estacando minha passiva. Eu já tenho 314. Fora o conquistador, que também pode destacar bastante, velho. Ai, que sinistro, mano. Que sinistro. Queria muito ir no... Ir no baron aqui, velho. Não sei se a rapaziada vai animar. Vamos dar GG aí. Tô bora. Tô bora dar GGzão aqui no mid agora. Vamos lá. Olha isso. 585 de AD, velho. Ai! Eu tava doido pra puxar ela. Auto-ataque WR. Bum! E eu sumi com essa jeans. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse piquezão aí do Darius Jungle, tá? Geralmente eu não trago ele. É um excelente champion no geral. Se você tiver uma certa maestria com ele, tá? Eu particularmente não tenho, beleza? Então... Por isso eu não trago ele com mais frequência. Mas é um champion que, olha aí, tem bastante potencial quando você executa ele bem mecanicamente. Não é o meu caso sempre. Mas nesse caso, nessa partidinha que a gente fez no elo gold, tá? Então não é um elo absurdo. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Top damage disparado. E tancamos bem também, né? Deve ter tancado legal aí. 52k de damage automitigado. Tranquilo? É isso. CS por minuto ficou em 10 CS por minuto. Champion tem um tempo muito bom de clear na jungle. Ok? Então é isso. Fica aí minha recomendação pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Ah! E não se esqueçam, em breve, novidades aí sobre o curso. Essa semana ainda sai pra vocês aqui. Ok? Antes do final de semana deve tá saindo isso aí pra vocês. Eu vou ficando aqui. E agora, até a próxima. Tchau! Obrigado.